Eu vou roubar o carro dele, eu vou explodir, eu vou explodir aquele carro, eu vou explodir aquela mansão. Aonde que eu consigo roubar um avião pra me jogar lá dentro da mansão? Nossa, cara, é muito boa. Maravilha, vamos jogar. Bom, agora, vamos embora. Estamos de paraquedas, vamos fazer isso. Tô. Eu tô. Claro. Eu já tô fazendo um paraquedas aqui. Uma hora depois. Vi avisar a rainha altíssima, digníssima, que a moça quer te afrontar mesmo, ela vai bater de frente, tá? Tá aqui, tá aqui. Rainha. Vai lá na tua porta lá. Cuidado, viu? Tô te avisando, porque você faria o mesmo por mim, né? Então, muito provavelmente, ela pode estar atrás de você, querendo derrubar a sua coroa da sua cabeça, não é, amorzinho? Quer dizer, rainha. Cuidado, tá? Tchau. Tchau, 네. é aqui ó meu Deus, vai explodir todo mundo nossa, aí eu acho que não vai ter nem como você resgatar pode soltar aqui, Lina soltei ai, fui tá volei tem muita gente ali no gramado, tá meu Deus caiu no fundo da casa caiu no fundo da casa caiu no fundo da casa, caiu no fundo bagual, não tô vendo paraquedas dele não bagual tô, tô te ouvindo ficou, ficou bonito eu vi, caiu ali na parte do fundo da casa isso, isso mas assim, a ideia também não era é não, a ideia não era matar é literalmente dar o aviso mesmo sabe, a explosão, aquela coisa grandiosa ficou perfeito vai pegar o helicóptero por 20 minutos da brota liga pra ele liga pra ele liga pra ele, Inquilina e pergunta como é que tá o quintal de flores que você plantou Inquilina é bom Inquilina é muito bom vou ligar Inquilina é muito bom, cara oi oi, pudimzinho oi aonde eu tô? como você está? ah, como eu tô? estou bem você tá na mansão agora, pudimzinho? não, não estou na mansão estou chegando na praça maravilha se eu fosse você ia lá na mansão e dar uma olhadinha no quintal de flores que eu plantei lá pra você em sua homenagem graças ao seu áudio cheio do sarcasmo e das risadinhas irônicas fiz uma plantação de rosas lá pra você tá, pudimzinho? beijinho te amo cara ele que chegou ele que chegou procura um procura um não sei o que de rosas aí pelo quintal todo procura, procura como é que é? de rosa? meu Deus que isso? tem um helicóptero aqui atrás da mansão explodido que isso? meu Deus que que é isso aqui, cara? não é helicóptero isso aqui é um avião tá ligado? e é um avião de carga patrão, atividade aí então foi um ataque aqui no QG todo mundo da armada foi a explosão que a gente escutou, patrão foi a explosão que a gente escutou ai, ai, ai vê se tem corpo aí do piloto, copiloto procura, procura vê se tem algum corpo de alguém aí Jesus tem um carro aqui atrás tem um carro aqui atrás também, tem um carro aqui atrás cara, a Harley tem um carro? dá uma olhada a Harley me falou que é, por causa de não sei o que ela plantou um não sei o que de rosas aqui no quintal não entendi muito bem não que ela foi bem sarcástica, sabe? isso aqui é avião do bagual, patrão esse avião é do bagual? é ela pode falar exatamente, é dele mesmo ué tem um mesmo tem alguma coisa dentro tinha um carro roletando aqui atrás patrão, faz a boa, patrão alguém consegue entrar num avião aí e checar o crédito dele cara, tenta ver se tem porta-mala tenta tirar o avião daí, sei lá patrão, faz a boa isso é fácil daqui porque se alguma coisa acontece se um ataque não for você sim, patrão, sai daqui vai pra longe, vai pra longe olha na água olha na água e se tranca lá dentro, patrão cara, eu sou o homem, não sou um rato eu vou ficar aqui caixa de ferramenta, alguém tem isso, patrão eu tenho tentando passar, rapaziada dá uma afastada aí dá uma afastada aí, rapidão entendi, ela plantou um avião dentro da minha mansão cara, ela tá passando do limite eu já tirei a chave ela já não tem mais a chave daquela ela não trabalhou aqui já tirei a chave dela agora meteu um helicóptero aqui foi de fuder que porra é essa? vou matar eu vou jogar um Boeing dentro eu vou jogar um Boeing dentro do beco você pode saber eu vou jogar um Boeing dentro do beco vou 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 que me aguarde eu vou jogar um Boeing escuta o que eu tô dizendo eu vou jogar um Boeing dentro do beco eu vou barulho dele barulho dele barulho dele perto você vai ver se ela for eu tô em perto eu tô em perto eu tô em perto o L é médico passou aí eu tô na mansão eu tô na mansão eu tô na mansão cara, o que ela tá fazendo da vida, cara? o telhado? você tem jeito de um telhado? ela tá fodida demais, cara ela tá fodida eu tenho jeito na mesma na mesma já olhei, Gerardo oi, putinzinho não entendi nada você jogou um helicóptero na minha casa explodido ei, 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 relaxa peraí que eu vou eu já 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 vou voltar eu já vou voltar eu já vou pegar um caminhão um caminhão então, né? aquele áudio todo como que eu faço vocês é irônico e sarcástico pra minha pessoa achando graça da situação que a mulher fake que você arrumou tava querendo sim me afrontar eu fui mostrar pra vocês que eu sou capaz sim eu joguei um avião no meio da mansão era pra ter acertado lá onde tava a foto dos carros infelizmente eu não tenho uma mira tão boa assim entendeu? joguei aí dentro e saltei de paraquedas e assisti tudo de camarote fazendo cabum deixa eu ver se eu entendi meu pessoal tava fazendo uma reunião o pessoal que você disse que você ainda faz parte da família aí você ia jogar o avião onde tá os carros lá perto deles não, eu menti eu menti agora eu aumentei a situação eu falei que ia jogar lá mas eu joguei fora mesmo pra não matar ninguém eu vi que ia ser gente lá tô entendendo Harley Quinzel olha só pra ser mais impactante pra você ver que eu sou maltosa pra você não conseguiria matar as pessoas realmente você precisa ser muito impactante só a notícia só a notícia eu posso falar ou você vai ficar gritando você não pode falar porque você acha graça dessa fake esposa para eu não acho graça do que eu fiz e eu não acho graça das pessoas ficarem te afrontando com a situação que eu criei você criou uma situação e achou graça a pessoa vir me afrontar eu posso falar pode falar se você tiver uma interpretação de texto e tiver tempo também de escutar novamente o áudio você vai ver que eu tô rindo por eu estar te chamando de rainha e não pelo fato dela falar que vai bater de frente uma coisa é uma coisa outra coisa é outra e eu falei que eu estava sendo sarcástico porque é uma parada que eu não gosto eu não estava tirando onda sarcasmo aí você pega e joga um helicóptero aqui eu concordo que uma coisa e aí você tá certa e tá fazendo isso pode que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa entendeu mas é exatamente isso isso não é o tipo de situação pra você resenhar sobre é realmente é porque eu tô adorando né eu adoro você chegar aqui e falar que chegarem pra mim e falar que você é a rainha do tal local né e aí eu te falo que você não é parte da família e você é a patroa e você não é a patroa inclusive eu já tirei a sua chave daqui já que você não é patroa nem funcionária você não tem que ter a chave da empresa concorda comigo maravilha você tirou a minha chave você tem certeza disso é óbvio você está me forçando tô te forçando a nada a tomar medidas drásticas você já tomou a medida drástica quando você falou que não é mais patroa e eu falei se você é minha mulher você é patroa eu não sou não é por ser mulher que eu sou patroa não é por ser mulher que é automática não funcionária não rainha até mais Harley tá foi a Harley que jogou isso aí só ignora meu Deus ela falou que é pra mostrar o que ela é capaz porque ela quer pegar a prima do do Salazar e aí Listen!